Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, El Sequestra, Sol, depois de sair da cadeia, o rapaz não vai deixar Sol em paz, ele diz, sozinha, agora você vai ser só minha. Sol chora muito e ele diz, para de chorar, para de chorar sua malandrinha, se eu fui para a cadeia, a culpa é sua, que me acusou de estupro. Sol, você estava louca, né Sol, quando falou isso, mas eu te perdoo, eu te perdoo porque eu te amo, Sol, porque eu te amo, eu não vou fazer nada com você. Sabe o bem? Eu amo ele, mas ele não me ama, ele nunca me amou. Theo faz Clara apontar o revólver para Rafa, mas ela faz algo surpreendente, Rafa está em casa, quando de repente, louco, Theo chega em casa com Clara, depois de descobrir o caso dela com Helena. Rafael diz, pai você está louco, o que você está fazendo com a mãe? Para de segurar ela assim, o rapaz pega a arma e diz, Clara, pega essa arma, as pontas dele, atira nele, senão eu vou matar a Helena, a sua amante. Vai Clara, faça o que eu estou mandando. Rafael começa a passar mal e diz, para pai tu. Crara surpreende e dá um tiro em Theo, dizendo que nunca ia fazer isso com o filho. Sol vai sair da igreja, Sol vai se despedir da igreja de uma vez por todas. A mulher vai resolver deixar a sua religião para seguir outro caminho. Ela vai virar cantora e com isso não vai ter tempo mais de ir para a igreja. Marlene ficará furiosa com Sol. Marlene diz, o que a filha fez é pecado, mas Sol diz que ela vai na fé e vai virar uma cantora. Marlene não gosta do que a filha fez e diz que ela está se desaproximando de Deus. Sol diz que quem tem Deus no coração nunca está só. Marlene chora decepcionada com a filha. Sol a consola a mãe e diz que todo mundo tem o seu caminho e que o caminho dela não é na igreja. Já que agora ela quer se aproximar mais da vida. Ela quer conquistar as coisas. E promete que sempre vai visitar e nunca vai fazer nada de errado. Marlene resolve entender a filha e diz para ela ir na fé. Lumia sequestra Sol e leva ela para um cativeiro. Lá ela faz várias perversidades com a mulher e diz que vai matá-la. Para ela não ficar com bem. Sol chora desesperada e pede para Lumia parar. Mas Lumia está nervosa. Lumia pega a gasolina e começa a jogar no cativeiro. Ela diz que se eu não ficar com bem, você também não fica sol. Você não fica. A mulher acende o fósforo e diz que vai morrer e o bem não vai morrer e ficar com ninguém. Porque as duas mulheres que ele põe para a cama vai morrer juntas, Sol. Eu e você. Sol pede pelo amor de Deus para a mulher não fazer isso. Mas Lumia está nervosa. Ela está completamente fora de si. Ela não tem nem noção de quem ela é. Isso deverá acontecer nos últimos capítulos da novela ou até mesmo no último. Quando Lumia... Quando Lumia está completamente louca, ela diz para Sol. Você não vai ficar com bem. Assim como eu também não. Sol pergunta. O que você está pensando em fazer? A mulher diz... Sol... Sol... Eu... Eu te odeio... Sol fala... Eu também não gosto de você, tá? Lumia dá um tapa na cara de Sol e diz... Cala a boca. Cala a boca que eu não te perguntei nada. A única que pergunta aqui sou eu. A única que me pergunta aqui sou eu. A única que me pergunta aqui sou eu. Apeitando a noção sozinha. Desculpa. Eu que te chamaram de Solange. Solange. Que nome. Sol chora muito e diz... Me solta. Vamos conversar Lumia. Você está precisando de um psicólogo. Você está precisando de um psicólogo. Abra a minha bolsa. Agora! Lumia nesse momento dá outro tapa em Sol e diz... Quem manda sou eu. Você está perdendo a noção do perigo, Sol. Ela fica curiosa para saber o que tem na bolsa de Sol. E abre. E Sol diz... Você está vendo um livro aí? Lumia pega a briba e diz... Aqui só tem um livro. Que palhaçada é essa? Sol diz... É isso mesmo. É a briba. Mas... Eu sei que... Se eu falasse que era a briba você não ia pegar. Então eu menti. Mesmo sabendo que... Isso é errado para uma crente. E que eu posso ir para o inferno. Ai Lumia. Ai Lumia. Abre a briba. Lumia abre a briba. E fica surpreendida com um versículo que cai e diz... Eu posso fechar já? Sol diz... Sol diz... Lê. Lê o que está escrito. Lumia fecha e diz... Não, Sol. Eu não sou crente. Eu acredito em Deus. Mas eu não sou crente. E nunca você. Vou botar... Posso botar de novo dentro da sua moça? Não sei porque eu estou fazendo pergunta. Claro que eu posso. E podia jogar na sua cara essa briba. Mas... Não. A mulher guarda. E fica furiosa com Sol. Ela diz... Eu tive um filho. O filho... O filho... O filho... óVO. E aí